Convido o senhor secretário a proceder à chamada dos senhores vereadores. Silvio Monteiro. Presente. Doutor Hido. Presente. Professor Marcelo, presente. Ailton Fenemê. Onildo Francisco dos Santos. Presente. Professor Abelino. Presente. Alberto Setnarski. Presente. Professor Assis. Bira do Banco. Carlos Machado. Edson Selle. Gilberto Mello. José Vieira. Leandro Danifer. Lúcio Estoco. Luiz Monteiro. Presente. Luiz Paulo. Presente. Mário Temperasso. Nina Sinjan. Tadeu Camargo. Wilson Cabelo. Havendo número legal, declaro aberta a presente sessão, sob a graça e a proteção de Deus. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 28ª Sessão Ordinária do 2º Período Legislativo de 2014, aos 30 dias do mês de outubro de 2014, nesta cidade de São José Espinhais, Estado do Paraná, no plenário Sergisbundo Salata, presidida pelo vereador Silvio Monteiro e secretariado pelo vereador professor Marcelo, realizou-se a 28ª Sessão Ordinária do 2º Período Legislativo do ano em curso. A ela compareceram na linha do presidente, vice-presidente e secretário, os demais vereadores e vereadoras, conforme consta no livro de presenças. Feita a chamada e havendo número legal, foram iniciados os trabalhos e aberta a sessão, sob a graça e proteção de Deus. Procedida à leitura da ata da sessão anterior, foi aprovada sem observações. Foi concedido o uso da tribuna popular ao senhor Edson de Lara, diretor da Associação dos Moradores da Bacia Hidrográfica do Rio Ressaca. Em seguida, o senhor presidente solicitou ao secretário para proceder à leitura do expediente, que constou das seguintes matérias, ofícios do Executivo, números 673 e 677, circular 8, ofício 8 de 2014 da CEMUC, Secretaria Municipal de Cultura, diversos deste legislativo. Foi apresentado o projeto de lei 445 da vereadora Mara Temperasso, e lidas as indicações como seguem, 5.844, 5.846, 5.860 e 5.865, do vereador Ailton Fenemê, 5.847 e 5.850, do vereador Alberto Satnarsk, 5.851, do vereador Gilberto Mello, 5.853 e 5.854, da vereadora Mara Temperasso, 5.855, das vereadoras Mara Temperasso e Nina Singer, 5.856 e 5.857, do vereador Onildo, 5.858 e 5.859, do vereador Doutor Hido, 5.861, dos vereadores Luiz Monteiro e Tadeu Camargo, 5.862 e 5.864, do vereador Edson Selle, 5.866 e 5.870, do vereador Leandro Danif, 5.871 e 5.872, da vereadora Lúcia Stocco, 5.873, do vereador Luiz Paulo, todas solicitando melhorias para a comunidade. das comissões, comissões conjuntas de Constituição e Justiça e de Finanças e Orçamento, parecer favorável à aprovação dos projetos de decreto legislativo 1.297, 1.292 e 1.301, comissão de Constituição e Justiça, parecer favorável à aprovação do projeto de lei 429, 2014, com apresentação de emenda modificativa e favorável aos projetos de lei números 435 e 439, comissão de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, parecer favorável aos projetos de decretos legislativos números 1.292 e 1.301, comissão de Saúde e Assistência Social, parecer favorável ao projeto de decreto legislativo número 1.297 e ao projeto de lei 429, comissão de Finanças e Orçamento, parecer favorável à aprovação do projeto de lei 437, concluída a leitura das matérias do expediente e não havendo vereadores inscritos para o uso da palavra em tribuna, passou-se a ordem do dia da presente sessão, ocasião em que foi aprovado o projeto de lei 434 e o projeto de lei complementar 94. Em seguida, o senhor presidente declarou a ordem do dia da próxima sessão e concedeu a palavra aos vereadores, Leandro Danífero, Nildo, professor Marcelo e Alberto Setinaschi, para falarem em explicação pessoal. Nada mais havendo tratado na presente sessão, foi encerrado e convocado a outra para o dia 4 de novembro de 2014, hoje no horário regimental. Para constar, foi elaborada a presente a ata, que depois de lida é achada, conforme vai devidamente assinado. Está em discussão, presente a ata. Não havendo discussão, consideramos a mesma aprovada. Convido o senhor secretário a proceder à leitura das matérias referentes ao expediente das comissões. Vigésima nona sessão ordinária do segundo período do Legislativo de 2014, do Poder Executivo, Ofício 678, encaminhando as seguintes leis ordinárias devidamente sancionadas. 2.487, que dispõe sobre a proibição de empresas que prestam serviços de transporte coletivo em São José dos Fiais, incumbrir aos motoristas a atribuição de cobrança de passagem. E número 2.488, que denomina de rua João Maria Senco uma das leis públicas de São José dos Fiais. Ofício 679, encaminhando os seguintes termos de convênio que entre si celebram o município de São José dos Fiais, SEMEIs e escolas, para elaboração dos projetos de decretos legislativos. Segundo aditivo ao convênio 22 de 2013, firmado com a Associação de Pais, Professores e Servidores do SEMEI Meu Tesouro. Segundo aditivo ao termo de convênio 28 de 2013, firmado com a Associação de Pais, Professores e Servidores do SEMEI Primavera. Terceiro aditivo ao convênio 33 de 2013, firmado com a Associação de Pais, Professores e Servidores do SEMEI Tio João. Terceiro aditivo ao convênio 41 de 2013, firmado com a Associação de Pais, Professores e Servidores da Escola Municipal Aníbal Robeiro Leal. Segundo aditivo ao convênio 68 de 2013, firmado com a APM da Escola Municipal Padre José Anchieta. Segundo aditivo ao convênio 76 de 2013, firmado com a APM da Escola Municipal Professora Maria de Roco Persegona. E terceiro aditivo ao convênio 84 de 2013, firmado com a APM da Escola Municipal Olavo Bilac. Ofício 681, que encaminha o Projeto de Lei Ordinária 229 de 2014, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder direito real de uso de bem público de uma área de terra com 1.309,36 m², para a Associação de Moradores do Jardim Independência. Diversos, abaixo do Senado dos Moradores da Borda do Campo, Roseira de São Sebastião, Dom Rodrigo e Arredores, reivindicando melhorias para a região nas áreas de saúde e segurança pública. Deste Poder Legislativo, requerimento 88 de 2014 da vereadora Lúcia Stocco ao Poder Executivo, formulando três questionamentos. 1. Posto de Saúde do Jardim Martinópolis deixará de prestar atendimento 24 horas? 2. Se a resposta da primeira pergunta for afirmativa, qual será a alternativa oferecida à população local pela Secretaria de Saúde? 3. Por que o referido posto não oferece atendimento odontológico aos pacientes? Focamos em discussão o requerimento. Não havendo discussão, passamos a votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Fica aprovado por unanimidade. Indicação 5.874 do vereador Alberto Setnarski ao Poder Executivo, que determine uma operação tapa-buracos em frente ao comércio Nossa Senhora das Graças, localizado na rua Vereador Domingos Benvenuto Moleta, 16.369, na Colônia Marcelino. Indicação 5.875 do vereador Alberto Setnarski ao Poder Executivo, que determine a colocação de iluminários na rua João Lipinski, nas proximidades do Costelão da Manhada. Indicação 5.876 do vereador Alberto Setnarski ao Poder Executivo, que determina a implantação de antipó em frente à Capela Mortuária e Salas de Catequese, próximo à Igreja São Pedro, na rua Antônio Claudino Sobrinho, Colônia Marcelino. Indicação 5.877 do vereador Alberto Setnarski ao Poder Executivo, que realiza a organização de enumeração predial nas ruas de CEP junto aos Correios em todo o município de São José dos Finhais. Indicação 5.878 do vereador Alberto Setnarski ao Poder Executivo, que providencia a limpeza em todos os pontos de ônibus localizados na rua Vereador Domingos Benvenuto Moleta, nos bairros Cotia e Colônia Marcelino. Indicação 5.879 do vereador Doutor Hido ao Poder Executivo, que determina a manutenção do ponto de ônibus na rua Marechal Hermes, próximo ao supermercado Ivaiporã, no bairro Afonso Pena. Indicação 5.888 do vereador Doutor Hido ao Poder Executivo, que determina a manutenção do ponto de ônibus na rua Tavares de Lira, cruzamento com a rua Marechal Hermes, no bairro Afonso Pena. Indicação 5.881 do vereador Doutor Hido ao Poder Executivo, que determina uma operação do tapa-buracos em toda a extensão da rua José Nunes Pacheco, no bairro Independência. Indicação 5.882 do vereador Gilberto Melo ao Poder Executivo, que determina a manutenção do tapa-buracos em toda a extensão da rua João Batista Potier, no bairro São Marcos. Indicação 5.883 do vereador Professor Abelino ao Poder Executivo, que determina a manutenção e substituição de equipamentos da Academia da Terceira Idade, no Jardim Ipê. Indicação 5.884 da vereadora Lúcia Estoco ao Poder Executivo, que determina os reparos necessários nas calçadas localizadas na rua Coronel Quadros, no bairro Cidade Jardim. Indicação 5.885 da vereadora Lúcia Estoco ao Poder Executivo, que determina a construção de um centro municipal de educação infantil, SEMEM, no Jardim Marambaia II. Indicação 5.886 da vereadora Lúcia Estoco ao Poder Executivo, que determina a implantação de galeria pluvial na Alameda Ministra Anamisa Taíde, bem como na rua Freibra Basílio Hoeverhoff, no Jardim Marambaia. Indicação 5.887 da vereadora Lúcia Estoco ao Poder Executivo, que determina a pintura da passagem elevada existente na rua Canoinhas, entre a Escola Municipal Antônio Franco da Rocha e a Praça, no bairro Bordo do Campo. Indicação 5.888 da vereadora Lúcia Estoco ao Poder Executivo, que determina a colocação de uma passagem elevada, lombada, na rua Caçador, nas proximidades do Colégio Estadual Tiradentes, na Bordo do Campo. Indicação 5.889 da vereadora Mari Temperasso ao Poder Executivo, que determina estudos para repazer o manilhamento fluvial, manilhas, rede coletora de esgoto e boca de lobo, na rua Rio Tibagi, Vila Bond. Indicação 5.890 da vereadora Mari Temperasso ao Poder Executivo, que determina a troca de cobertura no ponto de ônibus localizado na rua Valdomiro Valasque, na Vila Bond. Indicação 5.891 da vereadora Mari Temperasso ao Poder Executivo, que determina a instalação de lixeiras de coleta seletiva na Unidade de Saúde do Martinópolis, no bairro Bordo do Campo. Indicação 5.892 da vereadora Mari Temperasso ao Poder Executivo, que determina o serviço de roçada na Unidade de Saúde do Martinópolis, no bairro Bordo do Campo. Indicação 5.893 do vereador Nildo ao Poder Executivo, que seja efetuado o serviço de pintura de sinalização de trânsito horizontal e vertical, em toda a extensão da rua Deputado Aníbal Cury, bairro Afonso Pena. Indicação 5.894 do vereador Nildo ao Poder Executivo, que determina a recuperação da via com patronamento e encebramento em todas as benfeituras necessárias, na rua Alexandre Cusma, bairro Colônia Marcelino. Indicação 5.895 do vereador Nildo ao Poder Executivo, que determina a recuperação da pavimentação e todas as benfeituras necessárias, na extensão da rua Nilton Jacó, bairro Afonso Pena. Indicação 5.896 do vereador Professor Assis ao Poder Executivo, que realize um retorno na Avenida das Américas, em local tecnicamente mais adequado, para facilitar o acesso aos estabelecimentos comerciais existentes naquela avenida, no trecho compreendido entre a rua Zacarias, Alves Pereira e a ponte do Rio Iguaçu. Indicação 5.897 do vereador Nina Singer ao Poder Executivo, que viabilize a realização de implantação de novo antipó na extensão da rua Ivo Carvalho, Campo Largo da Roseira. Indicação 5.898 do vereador Nina Singer ao Poder Executivo, que viabilize a recuperação das manilhas localizadas sob o rio Passo do Saracura, Rua da Saracura, Campo Largo da Roseira. Indicação 5.899 da vereadora Nina Singer ao Poder Executivo, reiterando a indicação 1.554 de 2013, solicitando serviço de tapo-buracos em toda a extensão da rua Carlos Cusma, na Faixina. Indicação 5.900 da vereadora Nina Singer ao Poder Executivo, reiterando a indicação 3.012 de 2013, requer implantação de novo antipó em toda a extensão da rua Nossa Senhora de Guadalupe, no Barro Preto. Indicação 5.901 da vereadora Nina Singer ao Poder Executivo, que viabilize reparos na camada sótica Operação Tapo Buracos, na extensão da rua Padre Leopoldo Jarec, contenda. Indicação 5.902 do vereador Leandro Danifer ao Poder Executivo, que viabilize estudos para a colocação de uma lombada na Avenida Rocha Pomba no Trevo, de saída do embarque e desembarque e estacionamento do Aeroporto Internacional Afonso Pena. Indicação 5.903 do vereador Leandro Danifer ao Poder Executivo, reiterando a indicação 4.251 de 2014, que determina a passagem da máquina patrola com aplicação de saibro na rua Cristo Reim, no bairro Cachoeira. Indicação 5.904 do vereador Onildo ao Poder Executivo, que realize obras de interligação com boca de lobo e rede de esgoto e de água fluvial na rua dos Golfinhos, bairro Jardim Aquários. Indicação 5.905 do vereador Leandro Danifer ao Poder Executivo, que determina a pintura de faixa amarela de proibido estacionar em um dos lados da rua Brigadeiro Artur Carlos Peralta, entre a Avenida Rua Barbosa, é a rua Tenente de Jauma Dutra, no bairro Bom Jesus. Indicação 5.906 do vereador Leandro Danifer ao Poder Executivo, que determina a limpeza e enroçada das calçadas na rua João Maria Martins Cordeiro, no bairro Boneca do Iguaçu. Indicação 5.907 do vereador Ailton Fenemê ao Poder Executivo, que seja realizada a implantação de rede e coletora de esgoto nas ruas do Jardim Jurema, bairro Rio Pequeno. Indicação 5.908 do vereador Ailton Fenemê e da vereadora Lúcia Estoco ao Poder Executivo, que seja realizada a implantação de rede e coletora de esgoto nas ruas do Jardim Santa Tereza, bairro Bordo do Campo. Indicação 5.909 do vereador Ailton Fenemê e da vereadora Lúcia Estoco ao Poder Executivo, que seja realizada a implantação de rede e coletora de esgoto nas ruas do Jardim Jurema, bairro Alfonso Pena. Indicação 5.910 do vereador Ailton Fenemê ao Poder Executivo, que seja realizada a implantação de rede e coletora de esgoto na rua Cláudio Pereira da Cruz, no trecho entre as ruas João Batista de Camargo até Vicente Toso, bairro Iná. Indicação 5.911 do vereador Ailton Fenemê ao Poder Executivo, que seja realizada a implantação de rede e coletora de esgoto nas ruas do Jardim Jurema, bairro Iná. Indicação 5.912 do vereador Leandro Danífera ao Poder Executivo, reiterando a indicação 5.598 de 2014, que viabilize o nivelamento da cancha de areia no bairro Portal do Sol. Indicação 5.913 do vereador Luiz Paulo ao Poder Executivo, reiterando a indicação 3.382, que viabilize a implantação de uma ATI, Academia de Terceira Idade, na rua João Altman, ao lado da Igreja Nossa Senhora de Fátima, no bairro Rio Pequeno. Indicação 5.914 do vereador Luiz Paulo ao Poder Executivo, reiterando a indicação 3.421, que viabilize estudos para a implantação de estacionamento para os usuários do Bosque do Vovô, no trecho entre o Poço de Saúde e a esquina da rua Zilda Arnes Neumann, em frente à Casa de Repouso de São José, no Riacho Doce. Indicação 5.915 do vereador Luiz Paulo ao Poder Executivo, que viabilize a implantação de uma lombada ou redutor de velocidade, na rua Ernesto Montanari, número 242, no Jardim Suíça, bairro Cisana. Indicação 5.916 do vereador Luiz Paulo ao Poder Executivo, reiterando a indicação 4.217, que execute a ação de limpeza e desastoramento do rio Marcial, em toda a extensão do Jardim Suíça, bairro Cisana. Indicação 5.917 do vereador Luiz Paulo ao Poder Executivo, que viabilize a recuperação do antipói em toda a extensão da rua Expedicionário Silvestre Skodowski, no Jardim Suíça, bairro Cisana. Indicação 5.918 do vereador Professor Abelino ao Poder Executivo, que viabilize a reparo e manutenção em toda a iluminação no Parque São José. Das comissões, comissões conjuntas de Constituição, Justiça e de Finanças e Orçamento, parecer submetendo a precessão do plenário ao projeto de decreto legislativo 1299-2014, que aprova o convênio 4-2014, que entre si celebram o município de São José Espinhais, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São José Espinhais, APAI. Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, parecer favorável a aprovação do projeto de decreto legislativo 1299-2014, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Abrimos, neste momento, as inscrições para o uso da palavra na tribuna. Não havendo oradores, passamos a ordem do dia da presente sessão. Primeiro turno de discussão e votação do projeto de lei nº 429-2014, que estabelece a obrigatoriedade na realização do teste do coraçãozinho em todos os recém-nascidos atendidos nas maternidades públicas e privadas do município de São José dos Pinhais. Inicialmente, faremos a discussão e a votação única da emenda modificativa apresentada pela CCJ. Modifique-se a redação do artigo 2º pela seguinte. As despesas decorrentes para a realização do teste que trata esta lei correrão por conta das dotações orçamentárias da Secretaria Municipal de Saúde. Focamos em discussão a emenda. Não havendo discussão, passamos a votação. Os vereadores que forem favoráveis à emenda permaneçam como estão. Sendo assim, passamos ao primeiro turno de discussão e votação do projeto de lei nº 429-2014, com a emenda hora aprovada. Tocamos em discussão. Não havendo discussão, passamos a votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Fica aprovado por unanimidade. Primeiro turno de discussão e votação do projeto de lei nº 435-2014, que denomina a de rua Francisco da Cruz, uma das ias públicas de São José dos Pinhais. Tocamos em discussão. Não havendo discussão, passamos a votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Fica aprovado por unanimidade. Primeiro turno de discussão e votação do projeto de lei nº 437-2014, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento geral do município, no valor de R$ 2.327.427,10. Colocamos em discussão. Não havendo discussão, passamos a votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Fica aprovado por unanimidade. Primeiro turno de discussão e votação do projeto de lei nº 439-2014, que denomina a de Paulina de Lima Ramos, uma das ias públicas de São José dos Pinhais. Colocamos em discussão. Não havendo discussão, passamos a votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Fica aprovado por unanimidade. Primeiro turno de discussão e votação do projeto de decreto legislativo nº 1.292-2014, que aprova o termo aditivo ao termo de cooperação que, entre si, celebra o município de São José dos Pinhais por intermédio da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São José dos Pinhais. Colocamos em discussão. Não havendo discussão, passamos a votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Fica aprovado por unanimidade. Primeiro turno de discussão e votação do projeto de decreto legislativo nº 1.297-2014, que aprova o termo de convênio nº 12-2014, que, entre si, celebra o município de São José dos Pinhais através da Secretaria Municipal de Assistência Social e a Associação Padre João Roberto Seconello. Colocamos em discussão. Não havendo discussão, passamos a votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Fica aprovado por unanimidade. Primeiro turno de discussão e votação do projeto de decreto legislativo nº 1.301-2014, que aprova o termo de convênio nº 9-2014, que, entre si, celebra o município de São José dos Pinhais através da Secretaria Municipal de Assistência Social e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a APAI. Colocamos em discussão. Não havendo discussão, passamos a votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Fica aprovado por unanimidade. Sendo assim, anunciamos na ordem do dia da próxima sessão que constará do segundo turno de discussão e votação dos projetos de lei nº 429, 435, 437 e 439 de 2014, o segundo turno de discussão e votação dos projetos de decreto legislativo nº 1.292, 1.297 e 1.301 de 2014, e o primeiro turno de discussão e votação do projeto de decreto legislativo nº 1.299 de 2014. Sendo assim, abrimos nesse momento as inscrições para o uso da palavra na explicação pessoal. Temos apenas dois vereadores inscritos, o vereador professor Marcelo e o último vereador Luiz Monteiro. Sendo assim, passamos a palavra para o primeiro orador, o vereador professor Marcelo. Bom dia, senhor presidente, bom dia, senhoras vereadores, senhoras vereadoras, a todos e a todas que nos assistem. Faço uso da palavra somente para fazer um convite a todos aí, divulgar, aliás, divulgar e reforçar o convite do Ministério Público sobre a audiência pública que será realizada aqui nesta Casa de Leis, no dia 20 de novembro, às 19h, sobre a importância da participação social na política pública. Então, dia 20 de novembro, às 19h, a audiência pública é realizada pelo Ministério Público. Só isso, um bom dia a todos e a todas. Com a palavra o vereador Luiz Monteiro. Eu dispenso a palavra, presidente. Agradecendo a presença de todos e nada mais havendo a tratar, eu declaro encerrada a presente sessão, convocando a outra para o dia 6 de novembro de 2014, no horário regimental. A sessão está encerrada. Agradecimentos a todos e nada mais havendo a apresentação, no horário regimental. Agradecimentos a todos e nada mais havendo a apresentação, no horário regimental. Agradecimentos a todos e nada mais havendo a apresentação, no horário geoueira. Obrigado.